Vai Corinthians, canal Gruda Fiel aqui, Neo Química Arena, a loja poderoso de mão oficial, mostrou o lançamento da terceira camisa, aquela massa de racismo, racismo aqui não, antirracismo, camisa listrada, já está vendo aqui senhoras e senhores, linda camisa da Nike, campanha relevante demais contra o racismo. R$ 349,99, modelo sem patrocínio, modelo do torcenor masculina e feminina, senhoras e senhores. Tamo junto e misturado, está lindíssima aqui, Neo Química Arena. Todos os tamanhos, todos os modelos. Vai Corinthians, Gruda Fiel, mas essa é exclusiva.